E me aparece aqui um colega de viagem, Mário Zan. Mário Zan e Tuniquitinoco, quantas viagens fizemos e estamos fazendo ainda, né Mário? Continuamos fazendo. E aqui meus cumprimentos a todos. Agora mais grande foi lá para Santa Catarina, né? Santa Catarina, Paraná, sul do Paraná. O que você trouxe para hoje, Mário? Hoje eu trouxe uma música, Eu e Você. Vamos lá, palma para o Mário Zan e o... Régional. 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 Régional.